As informações no vídeo mostram um incidente no México. A atividade eruptiva no vulcão continua em níveis moderadamente altos. O Observatório do Vulcão Cenapred registrou cinco menores a moderados erupções vulcânicas nas últimas 24 horas. A erupção enviou uma coluna de cinzas a 7 mil metros de altura. Como resultado da erupção, quentes colunas de lava de 100 metros de tamanho foram ejetadas acima da cratera do Cume. A CIDADE NO BRASIL